A Expo Fasic, ao vivo com a Rádio Comercial. Está aqui no estúdio da Rádio Comercial da Expo Fasic, o grande DJ Ride. Olá, tudo bem? Olá, tu estiveres aqui com mais um título de vice-campeão nos DMC. Pois é, três pontos do primeiro. Então, por um lado é uma boa notícia, por outro lado foi só três pontos, podíamos ter ganho outra vez o primeiro lugar, mas pronto, vamos tentar para o ano. E como é que é atuar nesta atmosfera em que tens esta variedade incrível na Expo Fasic que tu já cá tiveste uma vez? Exatamente, esta é a minha terceira vez aqui e comecei no palco mais pequeno, que tem ali um palco de eletrónica, que é tipo um after, um palco para os afters e depois no segundo ano toquei com o GMP aqui no palco principal, pá, é incrível, não tinha noção, eu sou das Caldas da Rainha, já tinha ouvido falar da Expo Fasic, mas não sabia que tinha tanta gente e tanta diversidade de coisas, de eventos e mesmo de público, vêm aqui muitos estrangeiros, pessoal que está de férias, pessoal novo, pessoal mais velho e então é um público que não se encontra noutro festival, sem dúvida mesmo. E o que é que preparaste para hoje? Eu tento me adaptar, então trouxe um set mais abrangente, com coisas, por exemplo, como toca-se Guia Os Chutes, uma ou outra música de rock misturada com o ADN, que é mais hip-hop e música mais urbana, trouxe música mais festiva e também tendo em conta que é um público tão crossover, tipo dos 4 às 80. Expo Fasic, ao vivo com a Rádio Comercial. Expo Fasic, ao vivo com o ADN, Expo Fasic.